Hoje ficámos a saber que o Governo do PSD e do CDS concorda que a Direção-Geral de Saúde diga que esta casa de banho aqui é uma casa de banho para pessoas que menstruam e não uma casa de banho para mulheres. Já agora eu gostava de perguntar também se a DGS também acha que esta casa de banho aqui é para pessoas que ejaculam e não para homens. De facto, esta direita do PSD é uma direita que a esquerda gosta e só vem provar que só chega é que pode acabar com esta pouca vergonha que existe em Portugal. Só chega e pode endireitar o PIN.